E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui de volta com Plants vs Zombies no canal Esse, se eu não me engano, é o sexto episódio da série Vizinho tá ligando música aqui, então se sai um barulho de música aí, foi mal mesmo Brincadeira, brincadeira Vamos lá Continuar aqui, ó Vamos continuar a pirâmide da perdição, né? Tamo aqui na aventura Primeiro mundo é o Egito Antigo Vocês me deram mais dicas aí, muito obrigado mesmo Vamos aqui, ó Tamo na décima primeira fase, rapaz Pirâmide da perdição funciona assim Você vai passando e só acaba quando você perde Cada vez que você passa de fase, vai ficando mais difícil, certo? Inclusive a última foi bem difícil Vamos aqui no livrinho, é aqui? Na verdade eu queria ir em outro lugar, mas enfim Aqui não tem nada pra fazer, né? Eu tô panguando Erro meu, erro meu Eu quero ir na horta aqui pra gente pegar umas plantas Que eu melhorei, né? Porque aqui não é bobo não Aí eu vou usá-las melhoradas Nesse... Nesse pirâmide da perdição que a gente tá Pra gente tentar ir mais longe Pega aqui, ó Pega aqui, ó Usa o reforço E eu tenho três plantas ali, já vou plantar as três aqui Perfeito O que que é isso aqui, hein? Para usar no infinito Não sei o que é isso Depois a gente vê E vamos lá então Continuar a pirâmide da perdição Vocês me deram dicas aí Com relação também A... O... O tempo de batalha Tem um botãozinho aqui em cima, né? Onde eu aperto pra ir mais rápido, né? Eu vou tentar usar ele Faz ideia concluída A gente tem um adubo e dois carrinhos Mano, olha como é que tá difícil Eu acho que a gente vai perder na próxima, hein? A chance é grande Vou recuperar um carrinho aqui, mas... Sinceramente, não sei não, hein? Vamos ver Vamos continuar Pega aqui essa que eu estou usando Vamos nessa Preparar, plantar Vamos pôr Aqui, tá vendo? Esse botão aqui em cima Ele adianta, ó A fase vai mais rápido Tem que pensar mais rápido Quando eu não quiser Eu aperto nele de novo E ele volta pro tempo normal Então eu vou usar ele Então, galera Que eu acho que vai ser interessante Até porque pro Pro vídeo não ficar Tão devagarinho, né? Eu não tava usando, sinceramente Porque eu esqueci Sinceramente, esqueci de usar Mas é bem rápido, tá vendo? Eu tenho que pensar bem rápido Coloca aqui Quando começar a ficar A batalha ficar mais rápida Eu vou desativar ele Esse botão Né? Que vai passar a me atrapalhar Sinceridade é essa Vamos colocar aqui Agora eu vou colocar A de 175 Essa aqui, ó Elas estão fazendo Esses movimentos Quando eu coloco Porque eu melhorei elas No início do vídeo agora Né? Eu peguei elas Na na horta Vocês lembram, né? Por isso que elas estão dando Essas habilidades aí Deixa eu parar esse botão Aqui que vai me atrapalhar Deixa eu colocar aqui Mais um E eu só tenho Direito a usar uma vez Só tenho direito a usar uma vez Esse Poder delas aí Eu só vou poder usar de novo Digamos na Próxima vez que eu melhorar elas Deixa eu colocar isso aqui Que ele vai comer ali A plantinha Deixa eu colocar Uma noz aqui E pronto Aqui no meio também, ó A noz veio blindada Porque eu melhorei ela na horta Todos que estão amarelas Assim, com fundo amarelo Porque tá melhorado Eu já não vou poder Usar ela na próxima Porque eu usei agora Só pode usar uma vez Tem que plantar Bom, vou plantar isso aqui Pra acabar mais rápido Não tem Não precisa economizar dinheiro aqui Eu tô com dois Duas folhas ali Adiantar, né? Melhor Também tô panguando Em vez de usar o botão de adiantar Às vezes eu esqueço Tô aprendendo ainda Todo início do jogo, né? Mas enfim Passamos bem rápido Com a ajuda do botão ali Que fez ir bem mais rápido A batalha Vou tentar usar esse botão Mais vezes Às vezes eu vou esquecer Tá? Não repara não Vamos lá Vamos à fase 11, então Temos aí Três carrinhos Tem como recuperar mais algum? Não Então, galera Eu vou pegar Eu vou pegar o poder Vou pegar o poder Um poder grátis Que a gente tem Ih, rapaz Nossa, olha isso aqui Mano Eu acho que é daqui Acho que é essa aqui Que a gente cai fedendo, galera Acho que é essa aqui Eu acho que é essa aqui Porque não temos Nenhuma habilidade Mais com poder Eu já usei na outra Vamos adiantar aqui A gente tem um poder grátis Que é o que está aqui embaixo Temos que usar com sabedoria Vou colocar isso aqui Para não precisar correr Ih, rapaz Chegou uma mensagem aí Não sei se dá para ver na gravação Mensagem dá claro Eu não sei se pega na gravação Então se apareceu aí Foi mal Vou ter que colocar um bichinho aqui Vocês falaram que esse bichinho verde Ele me dá alguma coisa Eu esqueci o que vocês falaram Sinceramente Acho que o poder Da folha aqui funciona melhor Não sei Realmente esqueci Foi mal Vocês falaram aí E o vizinho ligou a música bem alto Tô nervoso Colocar isso aqui Para já ir quebrando os túmulos, né Lá em cima Coloco um aqui Quase que ele comeu a minha planta Brincadeira É, rapaz É muito túmulo agora Tá difícil Túmulo atrapalha muito Vou ter que colocar aqui Um batata ali Uma noz, né Eu esqueço que é noz o nome Fala batata Brincadeira Deixa eu tirar esse negócio aqui De ir rápido Porque eu tenho que pensar um pouco Ali em cima temos um problemão Infelizmente eu vou perder a planta Então bota aqui É, às vezes aquele Que pega a cova Né, eu deveria ter Mantido ele Tinha muita cova Vou ter que usar o poder Aqui embaixo Tive que usar o poder grátis Que eu tinha Porque eles iam comer Ali embaixo Coloco isso aqui Eu vou usar agora a folha Vou usar bem aqui Vou usar mais uma É muito túmulo, mano Os túmulos atrapalham demais Vou ter que usar a outra Vamos usar a outra de uma vez Porque a gente tá cheio da grana Boa, ganhamos uma Então Vou fazer o seguinte Isso vem aqui Pra ficar igual Me dá a pazinha Pra tirar isso aqui Ganhei uma planta Que beleza Coloca isso aqui Aqui em cima Tá Acho que agora Tá sob controle Vamos colocar esse Aqui no meio Eu vou tentar colocar agora Uma sequência de De nozes Seria interessante Vamos pôr isso aqui também Bota uma noz aqui E aqui embaixo Tá meio perigoso Tá vendo? Tem três ali comendo a noz Vou colocar uma folha aqui Pronto Já ajuda bem Coloquei esse aqui Essa aqui tá difícil, hein? Vai vir um monte de gigante Ó, ó, ó Eu tenho que proteger aqui embaixo, galera Tem que proteger aqui embaixo Porque é só nos dois de baixo aqui Que nós não temos o carrinho E olha o problema ali, ó Use aqui Tá vendo, ó Tem que proteger ali Onde tá o gigante Ferrou Segura o gigante aí Usa a folha O gigante não morre não, é? Beleza Ainda não morreu Ferrou Lá em cima não tem problema O problema é aqui no gigante, ó Porque lá em cima tem o Coloca isso aqui Boa, consegui Mas agora e o gigante? Como é que a gente faz? Ferrou, galera Vamos perder agora Mata o gigante Enche de coisa aí Pera aí Já sei Estamos sem dinheiro Ferrou, galera Vou ter que usar o poder aqui Pra proteger Vou usar, hein Vou ter que usar Não tem jeito Pronto Usei o mais barato E deu Agora temos só um carrinho Brincadeira Na próxima Acho que a gente vai cair fedendo Na verdade é essa A gente tá indo até bem longe, né? E o vizinho Tá curtindo a musiquinha Temos sem adubo E tamo com um carrinho só Vamos ver se dá pra recuperar um carrinho Dá pra recuperar um carrinho Beleza Tamo com dois carrinhos, então Vamos lá Vamos nessa Vou adiantar a fase Que esse botãozinho aqui Que vocês me ensinaram a usar Realmente é bom, hein E Às vezes eu vou esquecer de usar, tá, galera? Repara, não A idade Coloquei isso aqui Ih, tem outro lá embaixo O farol é chatão Que ele é um ladrãozinho Lá em cima Opa, aí sim Peguei a folha Folha é bom Mais uma Boa Ih, rapaz O cara que coloca cova Matar ele rápido Beleza Agora eu vou fazer uma sequência Desses Gumerangues aqui Colocou um aqui embaixo Tá perigoso ali embaixo Esse cara ali que vem Com Com o caixão Grudado nele Ele é bem forte também Tem que colocar aqui Uma Uma noz Pronto Deixa eu parar Esse negócio aí De ir rápido Que eu vou acabar Né Pensar rápido Não é muito bom pra mim Não Precisa Precisa ir com calma Né Tá, por enquanto Tem uns locais Que estão mais protegidos Que outros Pô, aquele cara ali Só de encostar Nossa, eu não sabia Ferrou Pô, aquele cara ali Só de encostar Ele mata Mano, eu não sabia Galera Foi mal mesmo Pior que eu Concentrei nele E me ferrei Sério mesmo Eu não sabia Que aquele cara Da tocha Só dele encostar Ele já matava Filha da mãe Então ele é forte Acerta nele Acerta nele Estou usando os poderes Tudo que eu tenho aqui Ele me desconcentrou Verdade é essa Ele é forte Então, mano Bicho forte Então aquele cara da tocha É perigoso Tem que ficar atento com ele A ele ali, ó Tomara que destrua ele logo Colocar isso aqui Tem que colocar um ali também, ó Putz Errou muito Tá bem difícil agora, galera Agora ficou difícil É a pirâmide da perdição É isso aí, né Cada vez que você vai passando Mais difícil a fase fica Ferrou Ferrou Vamos passar ali, ó Eu não vou usar poder, não Deixa eu perder Não vou gastar meu dinheiro mais, não Perdemos Ok Nós não ganhamos nada É isso mesmo? Vou ficar bem triste Record 13 Fim de jogo Sair para o mapa Realmente, acho que não ganha nada, hein, galera É brincadeira, hein Deixa eu falar, hein Então não vale nem a pena jogar, ó Você só ganha o dinheirinho E as plantas que você ganha aleatoriamente lá Aí é brincadeira Então vamos continuar aqui, então A nossa série Fomos até a décima terceira fase Eu quis não gastar mais dinheiro E acho que eu fiz bem Vamos lá Décima terceira fase Voltando aqui Para As fases comuns Vamos lá Vamos ver o que é isso aqui, né Pode ser diferente Eita, o que é aquilo ali Objetivo do dia 13 Sobreviva sem plantar Nas colônias de fungos do Dave Eita Não posso plantar nessas duas camadas primeiras aqui Vamos lá Eu vou usar o que eu sempre uso Tem algumas Tem algumas É, se parar vai ser isso aí mesmo Vamos lá Tem algumas Alguns túmulos ali Mas deixa com túmulo Né Brincadeira Realmente não ganha nada Naquele negócio Eu não posso plantar aqui não Tá vendo Só aqui Realmente Mais difícil Você fica aqui Vou tentar usar a mesma estratégia Vamos ver Pega aqui Aqui eu vou colocar uma bomba Para não precisar afobar muito Porque a bomba mata ele ali Só que o outro ali é mais difícil de morrer, né Só mais que a bomba ative, hein Se a bomba não ativar Eu vou ficar bem triste Ativa aí, bombinha Ativa a bombinha Pô, não ativou, mano Bota aqui Ih, acho que ele comeu a planta, hein De ataque, não? Não, não Ó, que beleza Nossa Quase que ele comeu a planta de ataque, galera Tá comendo a nossa Então tá bom Coloca isso aqui Opa, ganhei uma planta aí sim Lá em cima Aqui embaixo Coloca isso aqui também Use isso aqui Lá vem a horda gigantesca Coloca isso aqui embaixo Vamos gastar o dinheiro aí Não tem o porquê guardar Use aqui, ó Pronto Aqui embaixo Vou colocar isso aqui Tem mais uma plantinha Vamos usar Não tem o porquê guardar nessas fases Porque não fica guardado pro próximo, né Rapaz, eu usei Eu passei a fase inteira com o botão apertado Eu nem vi Profissional A verdade é essa Abrimos aí, mano Já tô vendo Esse aqui é o mais engraçado até hoje Olha que cara dele O bicho tá nervoso Repolho boxeador Realmente é engraçado Soca rapidamente os inimigos Que estejam na frente Ou atrás Ó, interessante Então eu posso plantar ele Quando um zumbi passar de uma área Fizemos a missão O que é isso aqui? Ahá, ganhamos uma pinhata Vamos abrir Mil moedas Dois repolhos boxeadores Preciso de mais um pra evoluir ele E cinco Caça-covas Uma coisa assim Come-covas Vou evoluir ele agora Pro nível dois E eu ganhei cinco Rapaz Isso é uma arma lendária, é isso? Uma Planta lendária? Não sei Mas enfim Não tem como a gente usar agora Que a gente não abriu ela ainda Vamos sair aqui para o mapa Porque agora eu vou Eu vou Melhorar lá o Come-cova Aí ó, estamos na fase 14 agora Abrimos ele aqui Vamos usar ele no próximo, hein? Vamos usar ele no próximo vídeo Deve ser engraçadão Porque só da arte dele Já é mais Maneira Mil dinheiros Se eu melhorar aí O Come-cova Ele vai ganhar Mais 100 de resistência E a ação dele vai ser Mais rápida Ele vai comer a cova Mais rápido Entendeu? Melhoramos Agora eu preciso de 75 Come-covas Para melhorar para o nível três Eita, nois, hein? E tem alguma coisa Para a gente plantar? Vamos ver aqui Acho que tem Acho que eu peguei Umas plantas Peguei duas Peguei duas, boa Planta aí Perfeito Bom, galera O vídeo foi esse Terminamos a pirâmide Da perdição Realmente não ganhei nada E fiquei triste Eu acho que isso aí É errado Tinha que ganhar alguma coisa Com relação ao tanto De fase que você passou Olha, não Só ganha mesmo Aquelas moedinhas No final Ou As plantas Se vier uma planta Né? Então estamos aí Na fase de número 14, galera Já estamos Passando da metade? Qual que é isso aqui? Adubo reforçado Armazene Um adubo a mais Durante uma fase Tem isso aqui também, ó Sol reforçado Comece com 25 sóis extras No banco Olha que maneiro E aqui vem o girassol duplo Girassóis gêmeos E aí tem a última fase Que a gente vai fazer São 25 fases Nesse mundo aqui Estamos na fase 14 Então já passamos da metade Beleza? Próximo vídeo a gente continua Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo